Quanto tempo esse dinheiro retorna? O dinheiro pra retornar, ele depende de alguns fatores, como o quanto que você vendeu na rede, a taxa de penetração. Você vendeu a rede toda? Você vendeu metade da rede? Você vendeu 10% da rede, 20% da rede, 30% da rede? Se você tem uma taxa de penetração de 30%, eu já digo que você tem uma boa taxa. Pô, vendeu, botou uma rede. De 100, vendeu 30%. Não tá ruim? Não tá ruim. Pra telecom não tá ruim. Pro atual cenário de competição não tá ruim. Eu digo que o prazo de retorno tem que variar entre 4 a 7 meses. Se ele passa disso, tem algo errado.